E aí pessoal, aqui é a MetaBear, bem-vindos a mais um vídeo de jogo rápido. Hoje eu vou dar uma olhada com vocês num jogo que chama Turmoil, é um jogo de Early Access ainda, mas ele é muito legal, ele me chamou a atenção e eu decidi testar ele, daí eu gostei e decidi trazer ele pra vocês. É um jogo que você gerencia basicamente, não é bem uma companhia, mas você quer investir em óleo, em petróleo, e você tá procurando petróleo aí debaixo da terra em vários lugares, sei lá, de um país, que parece bastante com os Estados Unidos da Data Country. Ele é bem interessante, bem interessante mesmo, é tipo um management. Vou aqui continuar uma campanha pra vocês, pra eu já mostrar um pouquinho mais pra frente do jogo, pra não mostrar simplesmente o começo, e eu posso ir explicando pra vocês. Aqui sou eu, o Joshua, e a gente tá aqui na nossa cidadezinha, deixa eu só apertar um settings aqui, pra diminuir o som e a música. Ok, então play, continue a campanha. Certo, então aqui a gente tá na nossa cidade, né? Onde a gente tá pronto pra ir descobrir um novo local pra gente tirar óleo. O objetivo do jogo, pelo menos a princípio, é você ganhar mais dinheiro, né? Você ser o magnata do óleo mais bem sucedido de todos os quatro. Você joga contra três jogadores de computador. Vale notar, gente, de novo, que o jogo tá em Early Access, então acesso antecipado. Então o jogo não está completo. Com certeza faltam muitas características, features do jogo. Muita coisa vai ser adicionada, inclusive os desenvolvedores estão mandando atualização e também deixando a gente a par, né, por notícias, né, no Steam. Mas tá aqui, você a princípio tem que minerar. Esses edifícios aqui, a maioria deles, eles te dão atualizações pra seus módulos que você usa pra poder minerar óleo. Minerar óleo é uma palavra? Extrair petróleo? Minerar petróleo? Não sei. Bom, então aqui no estábulo você atualiza seus cavalos, velocidade ou tamanho do seu rebanho. Com o dinheiro que eu tenho, eu poderia fazer isso. Vamos ver se eu faço isso antes de partir pra próxima expedição. Na workshop, eu melhoro a profundidade onde eu posso procurar óleo. Eu melhoro também as minhas moles, né, as minhas... Meu nome é isso aqui, Topeira. E também eu posso melhorar as células que elas abrem. A velocidade... Tá, vamos ver com o tempo, calma. O salão a gente melhora... A gente pode comprar certos benefícios pro próximo ano, né, porque o jogo é de ano em ano. Cada vez que a gente vai coletar petróleo. Tá, esse aqui me oferece uma terra com muito óleo, mas por enquanto não. Beleza. E aqui na fábrica a gente pode melhorar basicamente a nossa mineradora mesmo. Eu vou pegar... Timer, não. Tem uma que eu queria pegar, que era... Era aqui no workshop. Era aqui no workshop que tinha uma sonda melhor. Será que eu já comprei isso e... Tô variando a cabeça? Enfim. Bom, o jogo que você... Basicamente, as etapas são... Você vem aqui na Town Hall, na prefeitura, e você vai participar de um leilão de terra. Essas terras aqui são todas as terras que a gente já leiloou e já explorou. E o número aqui é o número de óleo que contém aquele quadradinho ali, né. Então a gente pode lançar uma... É... Dá um lance nesse leilão. Por cada pedaço de terra desse aqui, você pode escolher qualquer pedaço. Eu vou começar escolhendo este... Não, a gente tem que clicar aqui primeiro. Quem vai dar o primeiro leilão é ela. Então, pra você ver. Ela dá um... Um lance de 2 mil. A pessoa que quiser esse pedaço de terra tem que dar 1 mil a mais do que a última pessoa que veio. O leilão acaba quando cada um tem um pedaço de terra e ninguém quer o pedaço do outro. Eu vou tentar pegar este aqui primeiro, porque eu vou gastar menos. 2 mil só. O pessoal tá lutando por este pedaço aqui. É... Uau! Aqui, os caras estão gastando 8 mil, 6 mil, 10 mil. E eu tô aqui, gastando meu 2 mil tranquilo. E essa aqui também gastou 2 mil. Essas duas pessoas aqui, eles gostam de gastar muito, pelo jeito. Porque ele gastou 10 mil só por este pedaço de terra. É... Tomara que... Tomara pra ele que tem muito óleo aqui, né. Porque ele gastou muito dinheiro. Eu não. Gastei meus 2 mil básicos aqui. Beleza. Então, o pessoal compra algumas atualizações aí pras coisas deles. Eu também vou comprar. Eu quero comprar diamantes. Diamantes não. Assim, a possibilidade de pegar diamantes com as minhas topeiras. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar a profundidade que a gente pode procurar óleo. E eu também queria aumentar a velocidade. Acho que por enquanto eu não preciso de velocidade. Talvez eu precise de tamanho aqui de silos. Vamos pegar o tamanho do silos e beleza. Então, eu gastei muito, mas eu tô atualizando a minha frota aí. Ah, e outra coisa. Pra você ir pra uma nova excursão de petróleo, você precisa ter 2 mil no banco. É seu investimento inicial. Se você não tiver, você pode vir aqui no banco mesmo e pedir um empréstimo. Você também pode vender diamantes aqui no banco. Então, cada um vale 2.600. É muito, muito válido. Vamos lá, ok? Todo mundo perde 2 mil. E aqui tá o nosso mapa. Essas duas fábricas aqui, tá vendo o preço nela? 64, 64. É o... Quer dizer, eu não sei se aqui tá 61, porque meu contador tá na frente. É o preço que você vai vender o seu óleo. Esses preços variam, sobem e descem de acordo com o tempo passa. Então, você tem que, obviamente, vender pra que tá mais caro. Tá comprando mais caro. Vamos... Esse cara sempre mostra aqui, quando você compra uma atualização nova, ele tá falando simplesmente que se eu achar um diamante, eu posso usar a minha topeira pra pegar o diamante. Vamos dar ok e vamos começar a colocar um dauser. Vários dausers, na verdade. Aqui. Você pode apertar D, por exemplo. Esses carinhas aqui, você coloca pra eles acharem óleo. Petróleo. É porque óleo, viu? Eu sempre falava óleo. E aí você espera eles assoviar e coloca uma... Uma bomba de petróleo aonde eles... Ó, esse aqui achou um. O outro eu não sei. Deixa eu... Opa, tem outro aqui. Beleza. E a gente vai descer de pedacinho em pedacinho até a gente achar uma... Ó, aqui já achou a primeira. Beleza. O que é muito bom. Vamos comprar uns vagões de... De carrinha aqui. E aqui também a gente achou. Beleza. Ó, esse preço aqui tá subindo. Vamos comprar um silo. Pra gente poder depositar o óleo que a gente... Coletado aqui. E eu vou esperar os preços subirem um pouco. Porque por enquanto eu acho que não tem tanta necessidade não. Enquanto isso, no lúcido castelo... Eu acho que eu vou vender um... Vou botar um... Uma carroça pra vender. Não, é melhor esperar. Eu, na verdade, podia comprar outra... Ó, essa aqui tá subindo já. A gente espera um pouquinho. E vai dar certo. Esse timer aqui é ruim. Porque se o timer enche, a gente... É... Derrama óleo. Tá, a gente vai ter que vender um pouquinho. A gente derrama óleo. E... Uff, tô derramando muito óleo. Vem de lá porque eu preciso comprar outra carruagem. Derrama óleo e paga uma multa muito grande por derramar esse óleo. Ok... Compra carruagem. E a gente precisa de muitas carruagens pra poder... É... Coletar esse óleo, né? Tá, vamos vender aqui. Vamos colocar outra carruagem bem aqui. Ok. Tá, e vamos continuar vendendo óleo por enquanto. Porque... O petróleo. Vamos, 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 vamos. Vende antes que esse aqui. Ok, tá. Agora que a gente já tá com bastante carroça, dá pra gente ter uma economia estável. Então basicamente a gente coleta. Enquanto isso, enquanto o pessoal tá coletando aqui, pegando desse... Vamos pegar outro vagão. Vagões nunca são demais. Você tem um limite de 15 quando começa o jogo, né? Você pode comprar um rebanho maior lá no menu inicial. Ah, eu tô... Ah, dei rato aqui, ó. Tinha colocado só dois pra vender, por isso que eu tinha muito vagão parado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá e... Ok, e mais um também. Tá, vamos atualizar isso aqui. Que é essa pessoa. Ah, você pode atualizar os silos duas vezes. É, eu sei. Beleza. O resto dos vagões que não estejam vendendo aqui, eles vão encher esse silo. Deixa eu comprar mais uns dois de você. Uns três, tá bom? Na verdade, os três foi demais. Deixa eu guardar isso aqui e comprar um outro silo. Pra gente guardar todo o óleo que a gente pegar nesses dois silos aqui. Vocês podem notar que a... Deixa eu comprar uma moulo também. Cadê? Quem tá gritando? Você? Então vamos continuar descendo. Eu preciso de mais dinheiro. Ó, aqui dá pra gente vender. E eu preciso de outra oil rig. Tá, tem... Eu preciso colocar um negócio aqui. Aqui eu preciso estender mais. E aqui eu já achei uma, ó. Beleza. Vou colocar uma oil rig... Bem aqui, assim que a gente puder. Trazer um esquema até aqui. Você pode continuar descendo. Você também. E a gente vai colocar outra oil rig... Bem aqui. Tá. E pode parar de... Vou comprar outro silo. Pra gente armazenar o óleo. Porque o preço tá começando a baixar. Então vamos armazenar bastante. Uau! Isso aqui tem muito óleo. É, eu não posso atualizar isso aqui, né? Vamos botar alguém pra vender esse óleo aqui. Só pra gente ganhar um dinheirinho. Pra gente atualizar... Esse... Isso aqui pra gente ter mais velocidade. Isso aqui você atualiza a grossura do cano. Nossa, olha o tamanho dessa jazida. Muito, muito bom. Cara, eu não tenho dinheiro nem pra comprar uma mou. Bota uma pessoa aqui vendendo. Que aí pelo menos vai ter um pouquinho de dinheiro pra mim. É... Porque eu definitivamente preciso, né? É... O óleo acaba, viu galera? Como é óbvio, né? O óleo não é pra sempre. Vou pegar outra mou e colocar aqui. Então, por exemplo, quando acabar aqui... Eu preciso puxar esse cano pra outro lugar. Pra poder continuar minerando o óleo. Você também pode passar o tempo pra frente aqui. Uau, já não vale a pena vender aqui. Vamos começar a vender de cá. Inclusive, vamos descer mais um pouco. Porque aparentemente tem óleo... Tem petróleo aqui embaixo. Em algum lugar. Nossa, velho. O cara tá vendendo quase tudo ali. E não tá achando... Não tá dando muito lucro. Porque o preço tá muito baixo. Eu tenho que comprar outro silo, na verdade. Vamos vender alguns... Algumas carruagens aqui. Só pra eu poder comprar outro silo. Esse esquema aqui tá parado. Espero que esteja por aqui. Não. Cara... O bom da topeira é que ela é aleatória. Isso é bom e ruim também, né? Tá, para de vender. E vamos carregar e encher esse silo. Cadê isso aqui, gente? Preciso de mais dinheiro. Na verdade, eu não vou... É, vai. Vende. Vende. Ó, eu preciso de mais carruagem também. Porque o limite é 15. Isso aqui, como o preço vai continuar aumentando... Na verdade, para de vender. E a gente volta a vender quando tiver um preço... Preço bacana. Vamos continuar descendo pra procurar mais óleo por aqui. Mais petróleo, quer dizer... Cara, será que tá tão embaixo assim? Essa... Essa pedra de petróleo? Uau! Olha onde que tá. Vamos atualizar o cano todinho. A gente agora pode voltar a vender com força aqui. Porque vai crescer o preço. Atualizar todinho para a gente poder receber mais óleo. E vou comprar outra mole. Outra mole. Outra mole e outra mole. Para a gente dar uma escaneada nesses lugares. A mole, ela desbloqueia pedacinhos em pedacinhos. Para a gente ver se tem algum tipo de... Alguma jazida de petróleo aí embaixo. Em algum lugar. Se a gente tiver... Isso é muito bom. Se não tiver... A gente tem que usar um dowser. Que é esse carinha aqui. Na verdade, esse carinha tá me dizendo que... Por aqui pra baixo tem mais alguma coisa. E até agora eu não tinha que prestar atenção nele. Os preços estão muito bons. Ok, continua descendo. Será que tá tão escondido assim? Cadê que tá? Ah, eu preciso de comprar mais três. Mais três dessa. Outra coisa. Atualizar isso aqui. E vamos comprar mais um desse dowser aqui. Ah, finalmente. Ok. Essa bomba vai tá pegando óleo de dois lugares distintos. Ixi, mas aqui é tão pequeno. Vem pra cá. Vamos deixar esse cara escaneando pra ver se tem algum lugar que ele acha. É... Ixi, pelo jeito vai ter... Não. Achei que tinha um bloqueio ali. Vamos comprar mais algumas... Mais algumas topeiras. Pra ver se a gente acha mais pedacinhos de petróleo. Porque se você não achar muito petróleo no mapa... Você pode vir aqui nas finanças e cancelar o seu... É... Ah, o preço tá baixando e eu nem vi, hein? Mas vamos continuar vendendo. Cancelar o seu... O seu aluguel dessa terra. Se você fizer isso, você... Recupera um pouquinho do seu dinheiro de volta. Continua vindo pra cá. Isso aqui pode atualizar, porque isso aqui vai... Desinchar daqui um pouquinho. Cara, essas minhas topeiras não estão achando nada. Eu acho que esse mapa é bem fraquinho mesmo. Porque a gente ainda tem um dowser procurando aqui, não tem? Uau. E eu tô vendendo aqui num preço muito baixo. É, aqui a gente vai ter... Poderia construir uma outra oil rig aqui, mas não cabe, né? Pra poder pegar mais e mais petróleo daqui. É, parece que tá acabando o petróleo, né? Nesse mapa. Esse mapa não tem muito petróleo. Eu dei má sorte. É por isso que aqueles leilões servem, né? Você pode dar uma sorte... Você pode dar sorte, ou não, de... De achar um lugar com bastante óleo. Neste caso, eu dei muito má sorte, pelo jeito. Vou trazer um negócio pra cá, porque a gente dá uma olhada direito nessa região. E eu acho que vale a pena comprar uma... Não sei se vale a pena, mas... Vamos tentar comprar mais umas... Mais umas topeiras. Pra ver se a gente acha, pelo menos, mais uma vezinha. Enquanto isso, a gente enche aqui nossos... Nossos silos. E eu vou aproveitar... Quando tiver aqui um preço bom... Eu vou vender praticamente todo o nosso óleo de uma vez. Claro que eu tenho que... Ah, aqui tem alguma coisa, ó. Será que é diamante? É pedra. Mas... E perto de pedra, talvez tenha diamante. Vou fazer alguma coisa aqui, né? Vai que a gente acha um pouquinho de diamante. Pode conectar mais pedaços. Cada um desses... A gente tá enchendo... Tá, bota uns... Não, tá enchendo, mas não tá enchendo nossas carruagens. Vem pra cá. E... Vem pra cá. Se a gente achar um diamante, vale muito... Vale muito a pena. O problema é, se não achar um diamante, a gente também vai ter jogado um bocado de dinheiro fora. Pra você cortar por pedra, você precisa daquela atualização de 750 que eu tinha feito ali. É, eu acho que não tem nada nesse mapa, viu galera? O preço tá começando a ficar bom. O preço tá começando a ficar bom. Então vamos começar a vender antes que comece a derramar petróleo aqui. E assim que a gente vender todo o nosso estoque, a gente acaba o jogo. Deixa eu apertar aqui pra segurar o tempo... pra correr o tempo mais rápido. Eu tava começando a derramar petróleo, mas tudo bem. É, parece que não tem nada de interessante. Deixa eu só garantir aqui. Deixa eu garantir de... De cá também. Uau, o preço tá muito bom agora. Por isso que é bom a gente ter guardado a maior parte do nosso petróleo pra poder vender de uma vez com preço alto. Porque se a gente tivesse vendido lá 70 e poucos, ia ser muito ruim. Tá, isso aqui parece que secou. Essa veia de petróleo aqui. O que significa que basicamente a gente tem só o petróleo que tá nos nossos silos aqui, né? Então assim que a gente vender, eu vou cancelar o nosso... As nossas terras, né? O empréstimo das terras. E a gente vai ver quanto de petróleo ainda tinha nesse mapa. Será que tinha muito? Será que não tinha? Olha o tanto que eles descarregam rápido aqui um silo desse. E o preço do petróleo aqui tá caindo quase que drasticamente, né? Tá bem rápido a queda. Mas assim que a gente vender todo o petróleo, que vai demorar só mais uma cargazinha aqui... Não deve ter problema não. Então ok, vamos cancelar aqui a land lease. E basicamente, realmente, não tinha quase nada de petróleo. E a gente pode ver aqui que tinha um diamante no mapa. Eu não encontrei esse diamante. Mas a gente depletou todo o óleo. Isso significa que a gente ganhou bônus por ter tirado todo o óleo. A gente ganhou bônus por ter vendido todo o óleo que a gente tirou. E a gente ganhou bônus porque a gente saiu do mapa mais cedo. Que é um risco, né? Na verdade. Só que, olha o tanto de... Uau, isso aqui é muito alto. Muito alto mesmo. A multa de derramamento de óleo. Foi 10 mil. Se a gente tivesse evitado isso aqui, a gente poderia ter saído aqui com um lucro bem maior, né? Olha o tanto que a gente derramou aqui, olha. Derramou um pouquinho no começo. A gente começou com zero, na verdade. Derramou aqui e aí depois daqui a gente derramou bem pouco, né? Mas isso aqui já foi o suficiente para derramar, para gastar um bocado do nosso dinheiro. E aí tem vários gráficos aqui. O preço da esquerda, o preço da direita. A gente começou a vender aqui, né? Deixa eu colocar a supply aqui, olha. Quando a gente começou a vender, o preço estava bom. A gente foi vendendo, vendendo, vendendo. E aí, eventualmente, acabou todo o nosso óleo. Mas é isso aí. Aí você volta, né? Aí você pode ver quanto cada um deu de lucro. O meu lucro foi menor, foi o segundo menor. Porque, né? Eu acho que por causa daquele tanto de óleo que eu derramei. Eu podia ter comprado aquele cara que ia me tirar as multas de óleo, hein? Mas, e agora a gente pode repetir novamente. Então, basicamente, você vai fazendo isso até você abrir o mapa inteiro. E você vai melhorando a sua indústria de óleo. Esse aqui é o modo campanha, né? Que ele vai liberando coisas aos poucos. Vai liberando o mapa aos poucos também. Ele também tem um modo de single game. Você pode escolher qualquer um desses... Dessas áreas. E também pode escolher... O que é isso aqui? Ah, tá. Eu posso escolher a seed. É para... Isso aqui. Você vai escolher o número da sua seed que você vai rolar. Mas, basicamente, é isso o jogo, galera. O jogo está em Early Access, né? 0.0.0.248, a versão do jogo. Mas, já é bem divertido. Dá para você gastar algumas horas. E ele, com certeza, promete ser um jogo bem interessante aí. De gerenciamento leve, né? De empresa aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like no vídeo, se você tiver gostado. E se também você quiser demonstrar seu apoio para o canal. E para esse tipo de vídeo. Que eu continue fazendo esse vídeo no futuro. Deixe nos comentários também o que você achou de Turmoil. E, no mais, até o próximo vídeo. Falou!